Olá, eu sou o Milho, que hoje vai falar de correr pra ganhar dinheiro, de gansos e do perigo de segurar um espirro. Assista esse vídeo até o final, tenho certeza que depois de ver esse vídeo, você vai ficar pensando que buraco que eu podia largar pra entrar pro Guinness. Vamos ao vídeo. Calma que você vai entender. Milho, 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 Milho. Já deixando aqui um aviso, depois que você terminar de ver esse vídeo, vai conhecer nosso outro canal que é o Lar Freak Lar, onde tem vídeos do dia a dia, tem comidinhas, tem passeios, tem viagens, tudo que a gente postava aqui antes e não posta mais, tá postando lá agora no Lar Freak Lar. Tem também nosso outro canal, o Freak TV, onde a gente conta casos criminais, sobrenaturais, ufologia e desaparecimento. Então terminando esse vídeo aqui, vai conhecer nossos outros trabalhos também. E antes de começar a falar das notícias de hoje, eu preciso mostrar pra vocês esse cara. O Colton Pfeiffer, o atual detentor do recorde mundial do Guinness de maior buraco nasal. Um buraco gigante com diâmetro de 2,6 centímetros. Esse buraco que você tá vendo aí. O Colton, aos 18 anos, ele decidiu furar o seu septo nasal pela primeira vez, deixando a modificação praticamente inalterada por 5 anos. Em um determinado momento, ele iniciou o processo de esticamento, observando que o seu túnel do septo nasal, que é como se chama, se destacava em tamanho se comparado a outros entusiastas de piercings e modificações corporais. Depois que ele pesquisou sobre o assunto, sobre o maior túnel do septo nasal do mundo, ele decidiu que ele queria quebrar esse recorde. Ele queria ser o detentor do recorde do maior buraco no nariz. Olha como tá agora. Olha essas fotos. Ele revela que, embora o processo de esticamento desse buraco seja semelhante ao utilizado na orelha, por exemplo, com alargador, torna-se doloroso depois que atinge um determinado ponto. Isso porque ocorre ali uma pressão que a joia exerce na cartilagem interna do nariz. A cartilagem, sendo mais resistente do que a orelha, requer mais tempo pra esticar e cicatrizar. Hoje em dia, o buraco já é tão grande que ele consegue passar o polegar direito nele e ele já precisa de joias sob medida, uma vez que as joias convencionais simplesmente caem quando ele coloca. E na sua família, o Colton não é o único fã desse tipo de coisa. Mas o tio dele, o Josh, já é entusiasta de modificações corporais. Não chegou a quebrar nenhum recorde, mas é uma inspiração pra ele nessa transformação. Você já tinha visto um buraco tão grande assim? Olha essas imagens, mano. Olha o tamanho desse buraco. Mudando agora de assunto que a gente já viu esse cara, eu vou falar da primeira notícia. Que vem da China, onde uma empresa decidiu trocar o bônus de fim de ano por um programa fitness, onde os funcionários ganham dinheiro ou ganharam dinheiro por praticarem exercícios. É isso mesmo que você ouviu. Agora que você pensa, eu tô pagando pra malhar na academia? Tem gente ganhando dinheiro pra isso? Vem. Isso aconteceu numa empresa de papel, chamada Guangdong Dongpo Paper, que resolveu inovar e substituir o esquema tradicional de bônus de fim de ano pelo melhor desempenho atlético. Que história é essa, maluco? Funciona assim. Se você correr 50km no mês, você leva 100% do bônus. Se você fizer 40km, você ganha 60% do bônus. Se você bater 30km, você ganha 30%. E pra quem é maratonista e conseguir provar que correu mais de 100km no mês, leva 100km e mais 30% em cima. O chefe da empresa que organizou tudo isso, o Lin Ziong, disse que o meu negócio só sobrevive se os funcionários estiverem saudáveis. Então, eu tô mantendo eles saudáveis. E lá se foram, então, 3 anos incentivando a galera a praticar a corrida. E o negócio não é bobeira, não. O negócio é tão sério que os caras usam até um aplicativo no celular pra monitorar a distância que a pessoa anda rápido ou corre, incluindo trilha, montanha ou até caminhada pro ponto de ônibus, que seja acelerada. Não pode ser só andando, tem que dar uma corridinha. E até o chefe tá correndo pra garantir que todo mundo da empresa ganhe o bônus completo. Não só os funcionários. Porque se ele quer que as pessoas façam isso, ele também tem que servir de exemplo. Os funcionários estão gostando, estão se sentindo mais saudáveis, mais dispostos e estão ganhando dinheiro com isso. Mas é claro que nem todo mundo tá 100% feliz, né? Tem gente achando que isso pode levar a algum tipo de discriminação. Porque, né, vai que alguém não quer correr, vai ser discriminado. E que essa história de bater meta tá prejudicando a saúde da galera, ao invés de deixá-las mais saudáveis. O que você acha dessa polêmica? Você acha que é justo, né, fazer a pessoa correr, ficar saudável e ganhar dinheiro? Ou você acha que realmente isso pode causar algum problema? Não, tá forçando essa galera a correr aí. Tá errado isso aí. O que você prefere? Pagar a academia pra se exercitar ou ganhar dinheiro no trabalho já se exercitando? É uma polêmica, porque tem os prós e tem os contras. Comenta aqui embaixo o que você acha de tudo isso. Agora, voltamos pro Brasil, onde está acontecendo algo diferente em Santa Catarina. Lá, uma prisão resolveu trocar os cães de guarda por um bando de ganso. Isso, meu, gansos. Dizem que essas aves fazem barulho pra caramba quando percebem algo estranho. Tipo, alguém tentando fugir. E realmente nós estamos numa época de avanço rápido da tecnologia. Todo dia surge um negócio novo por aí. As prisões contam com sistemas de detecção apropriados. Algumas delas, né? Mas nunca é demais ter um plano B que eles consideram analógico. Guardas humanos e cachorros são normalmente o que se usa nessas prisões. Mas algumas estão apostando em alternativas consideradas inusitadas. No Brasil, já algumas prisões resolveram substituir os cães por gansos. E, segundo eles, eles são tão eficazes, se não mais e mais baratos de manter. Parece que os gansos têm uma audição afiada e fazem muito barulho quando eles percebem algo estranho, alertando os guardas humanos. O diretor da prisão, um homem chamado Marcos Roberto, falou que eles têm vigilância eletrônica, vigilância, vigilância humana e agora a vigilância dos gansos, que substituíram os cachorros. A noite por lá, nesse local da prisão, é muito silenciosa. E mesmo durante o dia, também é um lugar muito tranquilo. Ou seja, a noite é muito mais ainda. E o tipo de espaço que eles têm ali ao redor da prisão favorece ao uso dos gansos e não dos cachorros. A turma de ganso acaba fazendo a ronda entre a cerca interna da prisão e a parede externa principal. Mas, como eu falei, isso não é uma novidade no mundo, né? Em outros países, acho que na China também, essa técnica já era utilizada antes. E já faz pelo menos 12 anos que prisões já confiam em gansos para evitar fugas. Eu acho que eu já falei isso aqui há um tempo atrás, há alguns anos atrás. Em 2011, teve, inclusive, uma prisão em Sobral, em São Paulo, que chamou a atenção internacional ao introduzir um bando de ganso para alertar os guardas humanos sobre atividades suspeitas, tentativas de fuga. Curiosamente, na China, os gansos já estão ajudando também nas patrulhas. A última incluiu os gansos há pelo menos dois anos. E lá é dito que eles são melhores que os cães para detectar barulhos e guiar os guardas humanos até a fonte do som. Ou seja, fora que o ganso também, você não precisa de treinamento. Porque o cachorro policial, ele não nasce cão policial. Ele tem que passar por um treinamento para ser cão policial. Não é qualquer cachorro, não é que vai ser policial. O ganso, não. Ele nasce ganso. Ele aprendeu a falar gancês. Eu não sei como é que chama o barulho de ganso, mas, enfim. O ganso já sabe fazer barulho. Você já pode pular para a segurança. Não tem que treinar nada. Não tem muito gasto. Já tem essa vantagem aí. O cachorro vai perder o emprego desse jeito. E falando de outros perigos aqui que não é fugir da prisão. Essa notícia pode te dar um nó na garganta. Literalmente. Imagina que um cara, nos seus 30 anos, acabou com um buraco na garganta depois de fazer o quê? Tentar segurar um espirro. Você acredita nisso? Você sabia desse perigo, produção? Não sabia, né? E eu sempre ouvi falar que existe o perigo de segurar o espirro, né? E você abrir o olho e o olho pular para fora da cabeça. Com a pressão do espirro. Você já ouviu falar nisso? Eu sempre ouvi falar nisso. Que é, inclusive, por isso que a gente não espirra de olho aberto. Deve ser mentira, mas não sou eu que vou tentar espirrar de olho aberto. E eu também não recomendo que ninguém faça isso. Porque vai que o olho pula para fora mesmo. Mas voltando à história desse cara. O cara que segurou o espirro. Ele não teve o seu nome revelado. Mas ele foi parar num hospital em Ninewells. Em Dundee, na Escócia. Ele ficou com uma dor absurda. Depois de tentar abafar um espirro. Fechando o nariz e a boca. Enquanto ele dirigia. Tava lá dirigindo. E pronto. Começou a doer a garganta. Parece que quando você faz isso. A pressão nas vias aéreas superiores aumenta umas 20 vezes. Podendo levar a lesões sérias. Tipo tímpano furado, aneurisma e até costela quebrada, maluco. Mas nesse caso. O paciente acabou com um rasgo de 2 milímetros na traqueia. Causando uma dor insuportável. Esse rasgo na garganta. É conhecido como perfuração traqueal espontânea. É considerado uma lesão rara. E potencialmente perigosa. Que até então nunca tinha sido associado. A segurar um espirro. Quando esse cara chegou na emergência do hospital. Ele falou que estava sofrendo muito. Ele estava com o pescoço inchado. Dos dois lados. Mal conseguia mexer a cabeça. E ele contou aos médicos. Que ele estava com uma crise de febre do feno. Enquanto ele dirigia. E quando veio a vontade de espirrar. Ele resolveu segurar. Fechando o nariz e a boca. Segurando tudo lá dentro. E aí deu nisso. Um rasgo na traqueia. Os médicos ao examinarem esse paciente. Conseguiram ouvir um som diferente na garganta dele. Indicando que algo não estava certo. O ar estava passando por algum outro lugar. Felizmente essa condição não atrapalhava a respiração dele. E nem a deglutição. E nem a fala. Depois do diagnóstico. O paciente acabou recebendo alta. Tomando aí analgésicos. E remédios para a febre do feno. Com a recomendação de evitar atividades intensas. Por duas semanas. Cinco semanas depois. Ele voltou para fazer uma revisão. E os médicos viram que aquele rasgo. Tinha finalmente cicatrizado. Olha quanto tempo demorou. Imagina você ficar com a garganta doendo esse tempo todo. O médico responsável. Hazard Mizorov. Difícil o nome dele. Hazard Mizorov. Ele deu uma explicação. De uma forma segura. De agir nesses casos. Que você quer segurar o espirro. Dizendo que. Obviamente devemos cobrir gentilmente. O rosto com a mão. Ou com a parte interna do cotovelo. Como a gente fez na quarentena assim. Para evitar que. Essas coisas que vai sair do nosso nariz. Vírus. E saliva. Muco. Tudo junto alcance outras pessoas ao nosso redor. Mas. Não devemos impedir. A pressão de sair. Porque segurar o espirro. Pode levar a complicações. Como aumento da pressão intranasal. O que pode causar danos nos ouvidos. Pode ocorrer uma ruptura do tímpano. Embora isso seja bastante raro. Pode ocorrer refluxo nasal para os ouvidos. Estresse sobre os vasos sanguíneos. Especialmente os que estão na cabeça e no pescoço. Podendo levar a dores de cabeça temporárias. Ou até mesmo a ruptura de pequenos vasos. E retenção de germes. O que pode aumentar o risco de infecções respiratórias. Se você sentir a necessidade de segurar um espirro. É aconselhável fazê-lo suavemente. Não com muita força. Para você não rasgar a garganta. E nem o seu olho pular para fora. Ou você ficar com dor de cabeça. Ou você estourar o tímpano. Então vai com calma na hora de segurar o espirro. Espirra tentando fazer muito barulho também. Porque cada susto que você dá nas pessoas. Mó silêncio na casa. De repente alguém. Sempre tem um da família que faz isso. E você imaginar. Que a polícia agora está empregando gansos na cadeia. E o cara quase furou a garganta. Quase não. Furou a garganta segurando um espirro. Maluco. Não é para ser engraçado. Mas quem manda a vida ser uma comédia. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa o seu like. Acesse todos os vídeos do canal. Até o próximo vídeo. E tchau.